No estado, 460 mil famílias que recebiam o Bolsa Família serão incorporadas ao novo programa de transferência de renda do governo federal A Daciane está desempregada há mais de um ano Em casa, são várias dificuldades enfrentadas Nos últimos dias, ela vive a expectativa em torno do Auxílio Brasil Eu sou pizzaiola, trabalhava à noite Mas devido à pandemia, onde eu trabalhava, fechou, entendeu? E complicou muito pra gente isso Mas agora, com a ajuda do governo, como teve o emergencial Também ajudou muito, se não fosse isso, a gente teria passado por mais dificuldade E agora, com essa ajuda aqui, vai ser um tipo fixo, vai ser bem melhor pra gente Ainda mais agora, com uma criança chegando Em Teresina, mais de 100 mil famílias estão inscritas no Cade Único O cadastro foi criado com o objetivo de garantir Que as pessoas tenham acesso aos programas do governo federal A situação é avaliada pelo secretário de Assistência Social e Políticas Integradas O Auxílio Brasil veio pra somar, veio pra ajudar E as pessoas devem manter a tranquilidade As pessoas devem manter a serenidade Que não vai acabar o Bolsa Família O nome em si deixou de existir Agora é o Auxílio Brasil Mas o benefício, os valores em dinheiro que as pessoas recebem Vão permanecer, inclusive com algum reajuste Alguns critérios precisam ser observados Para que as famílias possam receber o Auxílio Brasil As famílias que poderão estar participando do Auxílio Brasil Terão que ter uma renda por pessoa de até 200 reais Nós temos duas categorias A categoria de famílias extremamente pobres São as famílias que tem renda de 0 até 100 reais E as famílias consideradas pobres Que passam a ter um critério de renda de 101 reais Até o valor de 200 reais Então todos os brasileiros, as famílias brasileiras Que tiverem uma renda por pessoa de até 200 reais Poderão estar participando do Auxílio Brasil Dependendo também do limite orçamentário Neste cenário, algumas famílias podem ficar sem receber o benefício Isso porque o Auxílio Emergencial foi pago durante a pandemia Como todos sabem E esse Auxílio Emergencial, ele tinha três portas de entrada Uma, a entrada de quem estava no programa Bolsa Família Outra, quem estava no cadastro único E outra que foi feita através do aplicativo Caixa Auxílio Emergencial E essa terceira opção que foi acessada através do Caixa Auxílio Emergencial Está correndo risco sério de ficar sem transferência de renda E portanto na insegurança financeira Então nós estamos falando no país de algo em torno de 22 milhões de brasileiros E aqui no Piauí nós tivemos aí um número Na primeira etapa de aproximadamente 200 mil piauienses Que acessaram o Auxílio Emergencial pelo aplicativo Então esse grupo poderá ficar talvez sem acesso à transferência Agora é importante colocar para a população piauiense Que não há necessidade de se fazer um novo cadastro Nós estamos vendo que vários CRAs aqui no estado do Piauí E também em todo o Brasil estão ficando superlotados Com aumento de atendimento E isso nos preocupa muito porque ainda estamos em pandemia E fora isso também tem a questão da comodidade da pessoa de baixa renda E aí nós orientamos que não precisam fazer nenhum tipo de atualização neste momento Nem novo cadastro Apenas as pessoas que não tinham cadastro único ainda É que deverão fazer a sua inscrição E para fazer a inscrição Aí sim quem não tiver cadastro único Deve ir ao CRAs levando a sua documentação pessoal E uma conta de energia para fazer o seu cadastro E aproveitar também solicitar o cadastro na tarifa social de energia elétrica Para ter o desconto na conta de luz E aqui você vai fazer o seu cadastro E aí E aí E aí E aí Obrigado.